Que mentira, cara. Nossa, que mentira falsa essa. Essa foi a mentira mais falsa do mundo. O couro morreu com uma granada, velho. Cuidado comigo. Cuidado com você. O couro nunca morreu com uma granada, cara. Foi uma granada só, mano. Tinha C4 lá perto, não? Não tinha, cara. Tinha C4 lá perto, lá. Vê se abriu. Abriu. Ah, mano. Sem mancada. Mentira. Esse aqui foi mentira. Só vou dar aqui. Esse aqui foi mentira. Foi especial. É assim, cê? Ah, eu largou. Eu joguei na fuga. Eu tava ruim de não conseguir nem entrar. Tome o doce. Receba o doce. Tamo, Beto. Não. Que alvo? Falou. Vai com Deus, meu parceiro. Caraca, mano. 4x0, gente. Vamos ressuscitar esse bagulho. Agora eu fiquei irritado. Agora eu fiquei irritado. Aguenta o som aí, rapaz. Pô, a gente vai invadir de novo? Ah, não tá defendendo, né? Tá certo. Não. Ó o rec repete. Voltou. Você entrou no grupo errado, parceiro. Gente, a gente já defendeu e eles atacaram no outro mapa. Tá certo o mapa. Tá certo. É, certo. E eu tô bacana. Ah, Beto. Vai, Beto. Vou dar um alvo. Pega pra casa daqui a pouco. Tô pronto. Tô pronto. Tá. Bora. Você tá na caixa? Você tá numa caixa? Boa noite, good, 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 good. Que páreo. Quem mandou o convite pra ele? Quem é que mandou o convite da páreo pra esse cara? Sério. Não, não. Ele não tá jogando o alvo, não. Ô, Beto, você joga amanhã? Amanhã você joga, Beto? O alvo. Mas você joga. Vai ser o alvo. Vai, trava lá. Vamos virar esse jogo 4x0 pra vocês, tá? Vamos virar agora. Vamos começar por agora. Tudo isso, mas você acelou até agora. Não é dentro. Não faço, não tá, não sei o que tá acontecendo, mas... Erra. Onde é o alvo? Onde é o alvo? Onde é o alvo? Onde é o alvo? Tô de metal, hein? Tô de metal, hein? Quantos aí, good? Conseguiu ver? Não sei, mas... O alvo é o alvo. O alvo acabou de colocar um... O alvo é o alvo. 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 Eu fico defendendo, uau Tá Tem umas duas e tem um em cima Tem um em cima, é aí É, tinha um aqui embaixo também, né Esse eu não vi Caraca, mano Ó, ó o Andy escondido, cara Nossa senhora, mano Good, boa sorte Só tem isso que eu te falar agora Tô tentando achar o pessoal O Andy tá escondido embaixo Ele tá aqui moqueado Ô Good Pelo menos bota o Andy pra dormir O Andy tá embaixo, bota ele pra dormir O Andy me matou Ô Good, nessas duas e tem você atirou O Andy saiu, a Samira tá lá no finalzinho Peraí, peraí, peraí Reagrupa vocês dois, reagrupa Cadê a Samira? Deixa eu ver se eu acho eles aqui Ó, tem um perto do laptop, tem Um monte de mina de atordoamento De proximidade Cadê, caramba, calca O Good O Good não Tô dando aqui, mas não tô vendo não Ó, o Good tá em cima de você, Júlio Em cima, Júlio Embaixo de você, Good Embaixo de você, Good Embaixo de você, Good Caramba, Júlio Calma, ele tá aí embaixo de você, Good Deixa ele Ó, achei um O Júlio Boy eu achei Falta a Samira agora É, o Júlio Boy eu tô vendo aqui também Embaixo da escada aqui É Agora a Samira que eu não tô conseguindo ver Fica aí, fica aí quietinho Fica aí quietinho, Júlio A Samira tá escondida, escondida mesmo, cara Ali achei Ah, não, de volta aí Oxê Ó, Good Aí, Good Aí, duas tuas, Good Boa Fica aí, Good Ela derrubou o Júlio Não vai tu, cara Fica aí A Samira tá toda direita agora Na tua esquerda, Good Peraí, peraí Em cima Ela tá em cima, Good Ela tá em cima Ela tá em cima Nas doze Onde o Júlio Boy tava Ela tá em cima Agora eu achei você da nossa, Samira Pior que tem jammer também, mano Um minuto É Samira, se quiser se muquear Se muqueia Se muqueia Não desce não Ela desceu a escada, Good Uhum Colada Desce não, desce não Procura Procura, procura, Júlio Olha, tem nove segundos Vai, Good Procura, meu filho Procura ele Ah, ele tá embaixo Deixo o segundo Deixo ele lá embaixo Vê se você não acha o Jimmer por aí, Good Ele tá no laptop Ele tá no laptop Ela tá lá em cima ainda, Good Tá tentando pegar você de cima Cuidado, cuidado Ele tá embaixo De você Sai de cima Cuidado Ele tá na escada Se esconde Se esconde Acabou, acabou Acabou Eu não sabia que ela estava Eu não sabia que ela estava tirando de mim O som está faltando também Você fica no laptop ali, ó O tempo trava se você fica no laptop Mas eu atirei nele, eu tava atirando nele Se ele ficou onde ele tava ali, você não ia conseguir tirar nele 5 a 0, 5 a 0, né? Se eu conseguir ir nele, se ele fica atrás do tanque branco ali, nunca Deixa ele falar, Samira, tadinho Não, mas não ia mesmo, tadinho o que, Andy? De 5 a 0, você tá capaz de apoiar ainda, cara O que você tá treinando a low-pray, irmão? Ai, cara, 5 a 0, mano Vou começar a jogar Não, meu som tá... Não, você vai tirar o carro, você vai ver 5 a 0, certo? Certo? Eu não quero escutar Eu não quero escutar você falar que tá dando lag Ou que tá dando problema na sua linha, tá? Ai, meu Deus do céu, ontem foi a mesma coisa Segue o líder Segue o líder Segue o líder A gente tá que dói menos Dá licença, Andy, eu tô falando com o time do ADK Alessandro e Gude, vamos jogar Tá, vamos lá Vamos jogar sério, vamos jogar junto Chama pra jogar, mano Chama pra jogar um parê Gude, gude, junto, junto Tá, peraí, peraí Vamos tirar esse sorrisinho da cara do Andy Fazer ele chorar Oh, é... Aquela tela ainda de novo, né? Que a gente tem que atacar ela, né? Tá, peraí, peraí Volta lá no posto 15 Ah, só um tá falhando É, eles não viam aí hoje, não Nós perdeu duas vezes por nosso erro ali só Tamo, Beto, tamo jogando o alvo, Beto Tá, pronta Todo mundo pronto É, Beto, é, Beto Nós tamo jogando o alvo, Beto Jogo rápido demais, Beto Vamos começar, vamos começar Pote Tão, tão nervosa Você até se deu cingar Porque tá nervoso Sem motivo Você não me viu nervoso, ainda Se eu tiver nervoso Eu desligo o videogame, meu filho Eu só quero... Então, gente Vamos deixar ele ganhar uma Pra ele não desligar o videogame Não, não é deixar ganhar uma, não Escuta Eu só quero agora tirar o sorrisinho da sua cara 5x0 5x0 eu garanto que eu vou colocar preocupação no teu time Aguenta aí Vai começar a jogar sério agora Vai, vai, vai Vai noquear o Jamer Vai noquear o Jamer Você tá junto O que que eu posso fazer? Vou deixar eles empatar Só que não Será que não, né Vai empatar e vai virar o jogo Tão desesperado já Vai, vamos aproveitar que eles estão brigando Tá, tá lá, Beto Tá lá o link, Beto Tá lá, Beto Mas você só vai ter replay, mano Parecendo o jogo do Brasil Só vai assistir o alvo Tamo, tamo jogando o alvo, Beto Meu Deus do céu, cara Tirou o dia hoje, hein Calma, calma Quem que tá aqui comigo? Ai, 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 ai Pai, boa Vou colocar o meu ali, né Tá bom Valeu, Gude Isso é Oh, 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 aqui Aqui, show Nas suas costas, show Nas suas costas, show Chegando o... O... Duas Duas Cuidado, hein O cara rushar aqui Peraí, não, não avança não Que tô olhando aqui o território Isso aí Permanece aí Mebe Cuidado aí, Mebe Fica aí, não avança não Ô, Gude, onde é que você tá, Gude? Era junto, Gude Se você caiu Vamos, cara Desceu 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 um, estão Tem um comigo aqui Jogando granada na porta Eu já vou fazer alguma coisa Jogando granada na porta Louco Ó, tem que ver Se agora, show Que com o pé da tua costa Vai entrar ali, ó Na porta do meio, cara É Ó, e aqui tá Cagado agora Dois comigo, ó Peraí Fica aí mesmo, Alessandro Isso, isso Granada, Estão Os dois entrou Os dois entrou Vou estourar os dois no C4 Vai ser até bonito de ver Vem mais Quero que vocês venham Até na esquininha aqui Vem mais Não anda junto não, Jule Boy Deixa eu ir só Vem mais, Andrão Vem Mira nele Fica mirando nele Fica mirando nele Vem Ó o Vudini Jogando fumacinha Jule, fica ali Naquele esquema lá Vem, Gude Vem, Gude Vem, Gude Por trás Ó o Gude atrás Ó o Gude atrás Gude atrás Vai, vai, Steus Vai, vai, Steus Vai, vai, Steus Vai Ressuscita, show Rápido Desce Putz Curado, Steus Vai, 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 Steus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tava tudo aqui, Mieb Peraí Desse me assar Desse me assar Fica lá Desse me assar Desse me assar Peraí Vamos defender, vamos defender, vamos defender. É, toma, voa. Nossa? Isso. Voa! Por um, hein? É, Stel! Stel, você estava falando o que eu estava fazendo, Stel! Não, mas você foi muito... Não sei, mas você estava... Não, eu falei, não, quieta, porque ele nem sabe nada. Não, beleza, irmão, fala assim, assim... Se eu jogo a granada, como eu estava querendo no primeiro, eu mato os dois lá, mas você começou tirado. As duas nem me viu. Porque a defesa, a gente perder na defesa é roça. Não, eu sei, eu sei. Mas quando eu vi as duas, eu falei, as duas nem estavam prestando atenção. Porque assim, ó, nós está 3 contra 3. Se você cair, é 3... Não, eu sei, eu sei, eu sei, mas... Tudo bom, vamos lá. Stel, começamos a reagir, tá? Mas está bom, jogou bem, você fez bem, você fez bem, você fez bem. Stel, já começamos com o ex, começamos a reagir. Vamos, vamos brincar. 3 a 1, 5 a 1. Eu vou atualizar toda hora o placar, 5 a 1. Não, Beto, nós não estamos jogando o alvo não, Beto. Não, beto, nós não estamos jogando o alvo não atunciar.